Gente, é onde eu já estou. Tomei meu café, água maravilhoso. Estava aqui falando com Deus agora. Você fala com Deus? Eu falo. Como você amanhece o seu dia? Acabei de falar com Deus, agradecendo Ele por esse dia. Falando pra Ele que esse dia de hoje seja diferente do ontem. Que venha surpresas maravilhosas. Porque eu sou filha dEle. Nós somos filhos. Filhos. Então precisamos só gratidão. Só gratidão por Deus, por tudo. Porque Deus é maravilhoso. Deus é dono de tudo isso aqui. Então, só tenha gratidão. Mas seu primeiro amanhecer, suas primeiras palavras do dia, que alegra seu dia, que muda seu dia. Você faz a diferença no seu dia. Eu vou indo trabalhar já. E é assim. Mude seu dia. no seu amanhecer, no seu levantar. E tem dia que eu sei que a gente não amanhece legal. mas, só você muda seu dia. Entregue tudo nas mãos de Deus e vá pra frente. Oh, Deus! Como Deus é maravilhoso. Deus mudou a minha vida. E Deus vem me segurando, sustentando até aqui. E vai até mais longe. que só Deus sabe de toda a nossa necessidade. E é isso, minha gente. Vamos caminhar. Aliás, estou caminhando, né? Eu gosto de caminhar quando o dia está assim, ó. Vem vindo um lá, ó. Está vendo? Acho que vocês não estão vendo. Vem vindo uma pessoa lá na pista. E... Vamos acelerar. Vocês vão falar. Oh, perigoso! Gente, tudo da hora está passando, gente, nessa rua aqui, ó. Aqui o povo não dorme. Trabalha noite e dia. É quase igual a Goiânia e São Paulo. Quase igual a São Paulo. Porque é uma cidade que o trabalho não para. A gente caminhando, vem. Passou uma senhora aqui agora de bicicleta, caminhando também de bicicleta. É. Ai. Todo mundo que passa pela essa pista aqui, passou por mim, leva um bom dia. Respondeu, não respondeu, está tomando um bom dia. Porque eu sou assim. E... Só que eu não gosto muito de estar gravando porque tem pessoas que... Não sei, não pode gravar, eu acho. Não sei. E eu estou que tem vez em quando estou gravando. E é isso, gente. Quero pedir um favor para você aí que está me assistindo. É... Deixa seu like. Deixa seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se puder compartilhar meu vídeo para outras pessoas, conhecer meu canal, eu vou agradecer. Como eu falei, eu vou seguir a rotina. Bom dia! Eu vou seguir a rotina do meu... Pelo menos manter a rotina aí dos meus vídeos quase todos os dias. para nós ver até onde vai chegar. E por isso, peço a ajuda de vocês, né? Vocês sabem que não é fácil estar gravando. Ainda mais quando a gente tem muita coisa na cabeça. Mas eu estou aqui. E falei que vou gravar meu dia para vocês, então vamos gravar. Olha que dia lindo! É isso! Minha farda... Minha nora está doidinha para nós começar a fazer caminhar... academia. Minha nora é o caso do meu corpo, tá, gente? Ela usa 46... 44, 46, 48... Igual eu! Eu tenho roupa que eu uso 48. Mas... Eu vou começar a fazer academia, musculação. Não sei que dia, mas vocês vão ver. Está bem aí já. Então, bora! Estou para casa? Olha o reflexo do meu tênis, gente. Ó! Até aqui eu fiz a caminhada. Agora vou voltar, gente. É muito longe de onde eu estou, hein? Essa pista a gente vai caminhando, a gente vai e vai e vai e se empolga quando a gente está longe. Ali é onde o pessoal faz a... Bicicróis, né? Ixi, toda vez que eu vou falar eu erro. Mas o povo entende. É isso aí. Ó! De novo! Ele ali é o barro meu. É o camarada que trabalhava junto comigo no reciclagem. Esse daqui eu acho que é o caminho dele, o trecho dele dá para o serviço. É a segunda vez que eu encontro ele aqui. Uma vez caminhando de bicicleta, agora de moto. Mas... Os comentários de vocês no penúltimo vídeo. Acho que foi no... O último vai sair agora, que hoje é uma terça-feira. Vai sair um hoje, terça. E esse aqui vai sair na quarta. Acho que foi no penúltimo. Isso, o penúltimo. No comentário de vocês, acho que foi no penúltimo vídeo. Eu falei que vocês têm que fazer o que tem que fazer, né? É... Sempre a gente vai ter pessoas que não vai apoiar a gente. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. O que teve de comentário lá de pessoas falando de maridos, falando de pessoas próximas que não apoiam. Uma coisa eu falo pra vocês, gente. Se acontecer isso com vocês, ou se estiver acontecendo, uma coisa eu digo bem aqui. Faça por você. Faça por alguém que você ama demais. Se você tiver filho, faça por seus filhos. Corre atrás por seus filhos. Ah, Lu, para os meus filhos? Não. Faça. Faça acontecer. Nem que lá na frente eles... Eu sei. que muitas vezes tem filho que não apoia a gente também. Eu, graças a Deus, os meus... Os meus apoiam. Porque... Eles sabem. A mãe que eles têm, né? A mãe deles. Mas... Faça acontecer. Faça por você. Faça... Mostra para as pessoas que vocês dão conta. Mostra que vocês são capazes e não precisa. Se não quer te apoiar, vou sem apoio. E faça. Não deixe passar. Não. Bora trabalhar. Oi, gente. Boa tarde, né? Cheguei aqui agora. Horário do almoço. Olha o cabelinho aqui, vim de moto. Como que tá, ó. Tudo embolado. É... Agora eu vou gravar pra vocês aqui na loja, tá? E... Já fiz duas fotinhas pra cliente. O cliente pediu. O site está liberado com desconto pra quem quiser. Vou deixar na descrição aí o link do meu site pra vocês entrar lá e fazer suas compras e tornar a cliente da Lu, né, gente? É isso. Gente, por conta da promoção, mais uma calça saiu. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. um pedido de R$129,90 com desconto. Saiu por R$93,53, gente. Ela recebeu R$36,00 de desconto. Vocês veem como que é bom pra você que quer comprar? Vai no meu site que a promoção tá... Aqui vai pro sistema. Vai entrar no desconto. Essa pantalona também. Essa pantalona Duna também já vai pro sistema. E essa pantalona Zebra. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. A gente tá aqui, né? A Jandira tá aqui. Bem caprichosa, Jandira, ó. Arrumando aqui a pantalona que acabamos de vender no sistema. A gente já tá arrumando com cheirinho e tudo e uma mensaginha pro cliente. E aquele lá é o documento que sai do site. Ó o tanto. Ô, Glória. Só tenho gratidão por Deus. Você vê as primeiras vendas aí do site tá saindo, né? Essa dali é a terceira venda do site. É quase... Eu não... O site já tava fechado esses dias, mas agora a gente reabriu. Olha que vitrine linda. Acabamos de vender uma calça que tava aqui, né? Aí colocamos outra roxa. Olha esse macacão. Muito lindo. Esse vestido... A última cliente chegou aqui. Era quatro e pouco, né? Isso. Já é quase seis horas da tarde. Ó o tanto de... Vou mostrar pra vocês. Ai, é tão gostoso. Só uma cliente levou esse daqui de roupa, gente. É Deus. Deus é maravilhoso demais. Meu Deus. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha. Hoje o dia inteiro nós tínhamos feito esse aqui, ó. Até aqui. Aí veio essa cliente. Aqui. Quem atendeu? Fui eu. Será que é porreta pra vender? Top de linha, né? Deus é maravilhoso demais da compra. Gente, eu utilizo essa daqui pra parcelamento. Essa maquininha Tom. Ela tem uma taxa muito boa pra parcelamento. Só que... É... Ela não faz link de pagamento. Nada assim. Mas só que pra parcelamento. Pra quem trabalha com parcelamento. Pra não perder a venda. Essa máquina aqui é uma das melhores. E de débito eu uso a Mercado Pago. Por quê? A Mercado Pago o débito dela é boa. Né? E outra. Ela faz link de parcelamento no crédito também. Quando eu... É... Tem cliente que quer comprar um crop, um short. Aí eu converso. Fala, ó. Não posso parcelar em mais vezes porque a minha máquina tem a taxa muito alta. Aí eu não parcelo. Aí fica bom. Não perco a venda. Aí eu faço um link de link a longa distância. com essa daqui. E essa daqui tem vários benefícios. Eles liberam até o cartão de crédito pra gente, minha gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Graças a Deus eu trabalho com as duas maquininhas top. A Mercado Pago nunca... Tem quase três anos que eu trabalho nunca me deu problema nenhuma. Graças a Deus. Gente, vou deixar pra vocês o link de desconto da Tom na descrição pra vocês quiserem comprar adquirir a sua maquininha com desconto da Lu. e o link do Mercado Pago quem quiser comprar o Mercado Pago ela também trabalha com o cartão de crédito mas a taxa dela é bem mais alta do que essa por isso que eu não... Antes quando eu não tinha essa fazia por essa mas como eu descobri essa agora eu trabalho com essa daqui, tá? É isso aí. Eu vou deixar o link também com desconto da Mercado Pago também pra vocês adquirir. Adivinhando? Tô indo. Tô indo aqui levar a minha filha pra fazer pra se matricular na academia já vou aproveitar e vou também tirar umas dúvidas pra mim qualquer coisa eu me matrículo já também porque a minha nora quer pra nós matricular nós três juntos pra fazer academia né? então vamos lá tá doidinha pra fazer academia pra fazer musculação pra criar perninha então vamos lá ó gente, boa tarde segundo dia gravei ontem terça-feira e vou gravar hoje quarta-feira pra vocês aí hoje eu mando esse vídeo, tá? É... você aí que ainda não é inscrito vou abrir mais uma vez aqui falando é... se inscreve no canal deixa seu like ajuda nós aí, tá? Ontem fui na academia não me matriculei então hoje que eu vou fazer a parte da academia de me matricular e vocês vão ver gente é... continuo na redução redução não tipo uma... um jejum que eu tô fazendo ó a janta, a noite e da parte da manhã tomo só um café amargo e também tô naquele tipo diminuindo a alimentação gente, sinceramente tô me sentindo mais leve mas eu sei que magra emagreceu não emagreci peraí eu hoje vou pesar pra me ver o certo quantos quilos eu tô mas eu tenho certeza que eu acho que se eu emagreci foi algumas gramas porque eu tô me sentindo só desinchada não que eu emagreci assim emagreci, né? eu vou porque hoje eu vou começar a academia hoje eu vou me matricular e vocês vão ver ela ali é a dona G minha filha ela tá chamando os clientes ali G, chama os clientes ai que vergonha eu não tenho ninguém passando aqui então esses dias a gente faz o que? todos os dias eu chego a gente monta a look pra postar a noite postar de manhã cedo no horário das 5 horas da manhã 5 da madrugada horário a Lu tá acordada nesse horário e daí ele tá aí, né? postando gente, ó o cabelo branco meu povo a vovó aqui, né? mas é assim então vamos lá vou montar o lookzinho pra gente fazer foto é isso quase não gravei nada agora já é 6 horas da tarde graças a Deus como eu já falei a gente preocupa muito, né? as vendas estavam bem paradas de manhã de tarde até umas 2 ou 3 horas eu tava parado também, né? aí quando foi na parte da tarde mais uns dos 3 e meia 3 e 40 eu começo a aparecer cliente graças a Deus vendemos de novo Deus, meu bom Deus a gente tem que acreditar mais, né? que vai dar certo e colocar pensamento positivo que vai dar certo e deu certo e pronto, acabou o que Deus permitiu tá permitido e ninguém tira e graças a Deus estamos aqui agora já é 6 horas tô esperando a minha nora vir eu acho que vou me matricular hoje na academia vocês vão ver falei que eu ia pesar nem deu tempo de pesar mas vamos ver aí fica de olho gente vem comer um caqui aqui, ó pra ter uma fome e olha o que tem aqui, ó coca bolo de queijo bolinho de queijo mas eu vou comer uma fruta preciso, né? hoje eu tava com a dor de cabeça eu acho que quando a gente faz jejum dá dor de cabeça mesmo aí depois eu fiquei com almocei tudo se mesmo continue com dor de cabeça eu lembrei eu acho que meu corpo como eu tô diminuindo bem açúcar não tô comendo quase açúcar aliás tá como eu tava acostumada com açúcar eu peguei eu achando que meu corpo tava sentindo falta um pouco do açúcar também, né? mas graças a Deus tô aqui, né? tá indo e vamos aí quero tá gravando pra vocês todo dia quero que vocês peguem um pouquinho hoje eu fui fazer caminhada na Pai da Manhã fazer um pouco da rotina mas porque eu vou fazer academia agora eu acho, né? vamos ver também é na hora de vir vocês vão ver Jandira Oi tô indo desliga o ar, tá? tá bom mas eu tenho que encosta lá tá e só deixa a luzinha daqui da frente César, tá? então vamos acompanhar tá bom vou fazer esse aqui, ó vou fazer um teste de um mês vou apagar esse aqui olha o que eu achei meu Deus 90 quilo 90 quilo que eu tô, gente começando a academia meu Deus Deus que eu tô, gente eu tô, gente que eu tô, gente que eu tô, gente que eu tô, gente que eu tô, gente